Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui com Red Dead Redemption 2, rapaziada. Para a gente estar dando continuidade com a nossa série, beleza, manos? E se vocês estão gostando da série, já vai deixando aquele seu like. Se inscreve aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos, manos. E ativem o sininho para sempre que sai vídeo novo, vocês receberem as notificações, tranquilidade? Então vamos lá, rapaziada. Se eu não estou enganado, esse daqui é o episódio de número 17, beleza? É o nosso 17º episódio da série de Red Dead Redemption, beleza? E o que a gente vai estar fazendo hoje, manos? Nós temos duas missões. Deixa eu estar abrindo aqui o mapa para mostrar a vocês. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui no acampamento tem essa missão aqui da Abigail, beleza? Que basicamente, pelo que a missão diz ali, ela vai ensinar a gente a pescar, tranquilo? Então a gente pode estar deixando para fazer isso aqui uma outra hora. E tem essa missão aqui do Micah, mano, ó. Essa missão aqui do Micah, beleza? Uma paisagem bucólica americana. O Micah pediu para o encontrar no acampamento dele, perto de Strawberry. E é isso que a gente vai fazer, galera. A gente vai estar indo lá e encontrando o Micah, mano. Vamos ver o que ele quer, beleza? E pelo que eu estou vendo, mano... Caraca, mano! Olha esse trovão, rapaziada. Deu até vontade de eu voltar para o acampamento e ficar lá dormindo, mano. Caraca, parece que vai cair um pé d'água aqui, mano. Vai cair uma tempestade muito forte. Mas a gente não pode deixar que isso aí impeça a gente de estar indo lá fazer a nossa missão, beleza? Não sei quem assistiu o último episódio, mano. Mas se você não tiver assistido o último episódio aí de Red Dead, eu vou estar deixando a playlist aqui no topo da descrição, beleza? Com todos os episódios. O último episódio foi muito foda, mano. A gente assaltou um trem, galera. Mas foi mil vezes melhor do que o primeiro a assaltar o trem, beleza? Não vou dar mais spoilers aqui. Já falei o que a gente faz lá no último episódio. Agora vai lá conferir como foi, mano. Confere lá para você, tipo, assistir em sequência e volta para esse vídeo, né, mano? Que aí você vai ver esse daqui também, que eu te garanto que vai ser muito top, beleza? A gente está indo lá agora para ver o que o Maika tem para a gente, mano. Estou indo aqui a todo vapor com o pé de pano. Lembrando, galera, que tem recompensa de 300 dólares na nossa cabeça. Ou seja, ataques de caçadores de recompensa estão sendo praticamente normal, beleza? Com certeza, com certeza vai aparecer gente querendo nos matar aí para garantir essa recompensa. É o que mais está aparecendo, né, mano? Até hoje, galera, eu não encontrei aqui no jogo onça, entendeu? Ali perto de onde eu estava, de onde eu iniciei o vídeo, eu escutei algumas onças, sei lá, mano, gritando ali, entendeu? Rugindo. Mas encontrar, encontrar, eu não encontrei. E crocodilo... Eita. Olha o cara... Mano, tem alguma coisa estranha ali. Mano, tem um cara pedindo ajuda aqui, galera. Dizia ele que a perna dele está presa, vamos entrar aqui para ajudar. Espero que não seja uma cilada. Ai, mano, os caras voltaram, galera. Ah, não voltaram não. Vamos ver o que aconteceu com esse cara aqui, mano. E aí, parceiro? Caraca, ele entrou, ele pisou numa armadilha, mano. Vamos desarmar a armadilha aqui. Calma aí, parceiro. Beleza, vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar. Calma, parceiro, seja forte, seja forte. Caraca, mano, olha a voz do cara. Mano, ele falou para a gente pegar algo na bolsa dele pelo incômodo, entendeu? Então vamos pegar, né? Vamos obedecer a ele. Pegamos rifle de... É munição de rifle aqui. Rifle de munição. Munições de pistola. É só isso que tinha na sua bolsa, parceiro? Beleza, então, mano. Não vou te dar um whisky, não, beleza? Fica de boa aí. É, galera, fizemos uma boa ação. Ajudamos o cara ali. Ele pisou em uma armadilha, mano. E ficou com a perna dele presa. Se a gente não aparece aqui, possivelmente, ele ia estar morto. Ó, escutei barulho do trem. Eu vou tentar ajudar, galera, o máximo de pessoas que eu conseguir, né, mano? Tipo, que eu venho pedindo ajuda, assim, no meio do caminho. Porque, mano, eu fiquei de bobeira aquele dia que o cara reconheceu, velho. Que a gente salvou ele da cobra. E depois ele nos reconheceu lá na cidade. Eu achei isso muito, mas muito top mesmo, entendeu? Mais cavaleiro aqui, velho. Vocês viram que aqueles cavaleiros lá de trás ficaram olhando pra gente, né? Ai, a árvore tá caindo. Caraca, mano. Mano. Ai, meu Deus do céu. Caiu em cima do cara, galera. A árvore caiu em cima do cara, mano. Vamos ajudar ele, gente. Vamos ajudar ele, vamos ajudar ele. Caraca, galera. Como que eu vou fazer pra ajudar eles, mano? Vamos levantar a tronco. Será que a gente vai conseguir empurrar esse tronco? Vamos lá. Caraca, mano. A árvore acabou de cair em cima do cara. Mano do céu. Quatro homens, né? É lógico. É, parceiro. Toma cuidado. Oxe. O que é isso? Nós fizemos tudo o que podemos pra você. Vem para o seu dinheiro no final da semana. Eu não posso pagar você. Vou fazer por hoje, claro. O resto de vocês, não é de cair. Volte para o trabalho. Oxe. Vamos lá. Ô, parceiro. Não tá me vendo aqui, não? De nada, mano. Tranquilo. O cara agradeceu a gente pela ajuda, né? Tranquilo, tranquilo. E eu, hein? O cara lá foi, tipo, esbarrou na gente, mas depois agradeceu a gente pela ajuda, né? Mas de boa. Já ajudamos duas pessoas. E diretamente foi uma missão que é bom mesmo, nada. Aí vai lá e acontece igual aconteceu no último episódio. Que eu não vou falar o que aconteceu, né? Que quem assistiu lá, quem viu, sabe o que aconteceu antes da gente estar fazendo a missão principal daquele episódio, né? Vamos continuar subindo aqui. Eu creio que a gente não está... Nós não estamos muito longe. Aí, já chegamos praticamente. Acampamento do Micah. Mano, eu não entendo por que ele tem um acampamento só pra ele. É aonde, velho? É aqui embaixo, ó. Vamos lá pra gente falar com ele. Beleza? Fica aí, Petpan. E aí, Micah? Uma paisagem bucólica americana. Oh, louco, mano. Parece que o Arthur não confia muito nele, não. E o cavalo dele é muito top, mano. O cavalo do Micah é muito top. Muito, muito, muito top, mano. Preto com a cara branca. Mas vamos aqui, Petpan. Eu sou mais você, beleza? A gente tem que seguir o Micah. O que você está fazendo, enfim, acampando aqui como um hermito louco? Não pode exatamente ficar na cidade agora, né? Como eu te disse. Eu não vou voltar para a Dodge sem uma oficina de paz. Então, o que é o problema com esse cavalo? O que você quer dizer? Ele vem a partir com esse tempo todos os dias, como eu disse, o fim. Eu quero dizer... Quantos homens, armas, rodas... Não tem nada sério. Você vai ficar bem. Eu ouviu que os bancos estão contratando todos os jogadores que conseguem lê-los. O que mais mais mais, o melhor. Você vai se preocupar muito. Me desculpe se eu não estou totalmente confiável em algo que o Driscoll te disse quando você estava meio truque. em um caixão de coelho. Ele não está falando sobre isso, dizendo como eles estão atingindo isso no regular. Isso é uma boa lead no meu livro. Diga, os velhos triscals estão em todo lugar agora. O mestre tem que se apoiar o maior do Big Valley. Eu ouvi que eles tomaram algum grande rancho no norte de aqui. Como você e o Lenny acabamos aqui, de qualquer forma? Você sabe como é? Um pouco de lua. Galera, o Micah não para de falar, mas deixa eu resumir aqui pra vocês. Ele chamou a gente pra estar roubando uma carroça do banco, galera. Ou seja, a carroça do banco deve ser tipo um carro forte nos dias de hoje, né, mano? Deve transportar dinheiros aí, entendeu? Então, possivelmente, não vai ser uma parada fácil. E é aqui perto de Strawberry. Ele falou que, na verdade, está vindo pra Strawberry. Eu tô andando com a câmera cinematográfica e tô com medo de cair. E parece que o Arthur não confia muito no Micah, não, galera. Porque, vocês viram ali, né? Ele falando, eu e você roubando juntos, você na frente. Possivelmente, eles não... Não, possivelmente não. A gente tá vendo aí na série que eles não têm um bom laço, né, mano? Não têm uma amizade muito boa. E onde será que vai estar essa carroça? O bom é que a gente tá explorando novas áreas do mapa, mano. Galera, eu vou ver se logo, logo eu faço aí a primeira live de Red Dead, beleza? Jogando, explorando o mapa, fazendo missões secundárias. Eu creio que vai ser muito top, mano. Ó, ele falou que esse é o lugar. A gente vai esperar nesse desfiladeiro. Vamos ver, mano. Eles deveriam estar aqui? Em um pouco. Um pouco. O que é o homem que vai vir? Eles deveriam estar de lá. Nós precisamos atingir eles rápido, antes de entrar na cidade. Será que vai vir a carroça mesmo que ele falou, mano? Olha, eles estão. É bem no tempo. Olha isso, mano. Vamos! Olha o jeito que essa carroça é escoltada, galera. Deixa eu pegar aqui nossa arma. A carroça é muito escoltada. Ataque os guardas e parem a carruagem. Mano do céu. Ele está indo de pistola, mano. De revólver. Nossa, mandei um para a vala. Mandei outro para a vala. Ô parceiro, não atira em mim não, parceiro. Beleza, vamos continuar. Toma, vala. Beleza, mano. Só tem a carruagem agora. Vamos embora. Esse cara da carruagem está de sacanagem comigo, não está? Para essa carroça aí, mano. Beleza. A gente derrubou um cara que estava controlando a carroça. Agora o que está atirando, o que está controlando. Vamos pegar ela com estilo, galera. Nossa senhora. O que é isso, pé de pano? Ai, caramba. Derrubou eu com o cavalo e tudo, mano. Pé de pano, pelo amor de Deus. Levanta o pé de pano. Ai, mano. Levanta o pé de pano. Boa, boa, boa. Sou mais você, meu garoto. Sou mais você. Mano do céu. Ah, não. Aquele cara da carroça ali, ele vai ter um fim trágico, mano. Vou até pegar meu laço aqui, que aquele cara da carroça ali vai ter um fim trágico. Ele capotou eu e o pé de pano, mano. Vambora, 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 vambora. Ixi, saiu uma roda da carroça. Foi isso mesmo? Ah, mano. Falhamos na missão, galera. A carruagem caiu de um penhasco. Vamos tentar aí o último checkpoint, mano. Ah, que vacila. A gente falou por causa do capote que eu tomei lá atrás, mano. Vamos tentar novamente. Caramba, a gente vai ter que matar todos eles de novo. E eu já vou ir de revólver agora, mano. Vou dar uma de maica também. Vou ir de revólver, revólver, revólver. E revólver. Olha pra você ver. Ah, meu parceiro. O revólver não vai ser bom aqui não, viu? A gente já não conseguiu acertar nenhum tiro. Nossa, acertei um tiro nas costas do cara ali, mas nada que derrubasse. Beleza. Mandamos um pra vala. E a gente tá tomando bala também. Toma. Mano do céu. Eu não acerto esse cara de jeito nenhum. Acertei. Nossa senhora, que tirambasso. E ele me acertou também, esse vagabundo. Vambora, 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 galera. Vambora, vambora. Para aí, meu chegadinho. Beleza. Fiz igual fiz naquela hora. Acertei o piloto da carroça. Vem cá, seu vagabundo. Derrubamos o cara da carroça, mano. Beleza, beleza, beleza. Para aí, para aí. Mano, esse cara tá vindo atrás, velho. Beleza, o Micah mandou ele pra casa do chapéu. Vamos entrar na carro... A gente tem que entrar na carroça, né? Aqui. Beleza. Vamos chamar o pé de pano. E aí, Micah? Mano, do céu. Dessa vez a gente não tomou um capote, não, galera. É ele que vai pilotar pelo jeito, ó. Vambora. Vem, ô pé de pano. Vem logo. É ele que tá pilotando, galera. Bom que a gente conseguiu pegar a carroça, mano. Será que tá lotado de dinheiro isso aqui, velho? Olha aí, cavalo dos caros. Tô chamando o pé de pano pra ele vir atrás. Caraca, mano. A gente conseguiu a Lancaster de repetição, galera. Arma nova, mano. Usa arma nova. Caraca, velho. GG. Cadê, cadê? A gente conseguiu, não conseguiu? Deixa eu ver aqui certinho. Essa aqui... Ah, não tô conseguindo. Aqui, olha aqui, ó. Lancaster de repetição, mano. GG. A gente vai lá no armeiro depois pra gente estar dando uma melhorada nessa arma aí. And there might be a second crew of riders tailored. All right, dude. Not to mention, we ride back in with a big tank and a new wagon to boot. Judge, can't say we ain't pulling our weight no more, can he? I ain't sure I trust this new act of yours, one. Shit. Ai, mano. Caramba, velho. Eita, mano. Ai, o Micah apagou, galera. Mano. A gente já tava comemorando já. Abaixa, Micah. Você vai tomar aí. Mano, olha a quantidade de gente, mano. Toma, agora eu tô de Lancaster de repetição, mano. Olha, é um tiro e uma baixa, mano. É um tiro e uma baixa. Já foi quatro pra valo aqui, ó. É os Driscoll, mano. Toma. Beleza. Vai vir mais, vai vir mais. Deixa eu achar um tônico aqui pra mim tomar, galera. Calma aí, calma aí. A gente precisa tomar um tônico aqui pra restaurar a vida. Toma. Vambora, vambora. Vamos avançar com o Micah. Vamos avançar com o Micah. Deixa eu pular na água aqui. Cadê, cadê? Aqui tem um. Beleza. Então ali atrás tem gente. Ali, ó. Mano do céu, tem muita gente chegando. Toma, vala. Toma também, vala. Tem, 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 tem. Nossa, ele abaixou na hora. Toma. Acertei. Tem dois ali, tem dois ali. Toma, vala. Toma, vala. Beleza. Você é inimigo, parceiro? Toma. É bom fugir mesmo, mano. Mano, essa arma é muito boa, galera. Que que a gente vai ter que fazer aqui agora, mano? Que que será que a gente vai ter que fazer aqui, velho? Você tem um ponto. Vamos retirar esse coach, então. Ele, claramente, não vai de onde agora. Você sabe, nós realmente deveríamos pegar um lockbreaker um desses dias. Save-semos alguns boletos. Mano, você pode travar a mira nos cadeados pra ajudar na pontaria. Mas eu não tô conseguindo nem subir na carroça, velho. Cadê o cadeado aqui, mano? Que ele quer que a gente atire no cadeado. Cadê o cadeado? Ou eu tô muito cego, entendeu? Porque, sinceramente, eu não estou vendo o cadeado dessa carroça, não, mano. Calma aí, calma aí. Calma aí, Maica. Eu não tô vendo o cadeado, mano do céu. Eu vou atirar ali, galera. Ai, que isso? Ele atirou. Olha, tem bastante dinheiro, galera. O que é o cut aqui? É bom. Vamos fazer certeza que o gangue está em sua parte. Sim, sim. Como eu disse, Big Shadow. Tiny tree. E, como eu disse, isso ainda não significa nada. Vamos sair daqui. Vamos ver o Dutch. E se for certeza que você não está seguindo. Eu sei, boss. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Mano, a gente conseguiu muita grana. Uma missão concluída, mano. Deixa eu segurar aqui pra ver os detalhes. É... Uma paisagem bucólica americana. Vamos ver aqui o resumo da missão. A gente ganhou 1.200, mano. Nosso ganho total. Seguindo a informação, Maica e Arthur roubam uma carruagem, mano. Beleza. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então, vamos pegar aqui agora. E vamos voltar lá para o acampamento, mano. Cara, mano. A gente ganhou esse rifle aqui, galera. Eu quero ir muito no armeiro. Eu vou fazer isso agora, velho. Eu só estou preocupado com a polícia, né, mano. Porque se a polícia estiver atrás da gente... Aqui em Strawberry não tem nenhum armeiro, não. Se a polícia estiver atrás da gente... A gente vai se lascar um pouquinho, velho. Porque o armeiro aqui, ó. É na frente da delegacia, meu parceiro. Na frente, na frente da delegacia. E qualquer coisa, mano. Se a polícia estiver de boa, né. Não quiser pegar a gente. A gente até faz uma missão lá para o xerife, né. Olha aqui. Mano. Aqui em Hanover. A recompensa na nossa cabeça é de 300 dólares, galera. Ai, cuidado. Deixa eu guardar aqui o meu rifle de repetição. Eu já fui abordado aqui nessa ponte, galera. Os caras estavam aqui atrás dessa... Da pedra ali, ó. E me abordaram. Queria tipo me roubar. Aí você já sabe o que aconteceu com eles, né, mano. Beleza, beleza. Vambora, petfano. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Galera, a bala comeu ali sem dó nessa missão. Vocês viram? Era para a gente ter feito de primeira. Infelizmente, a gente capotou lá. E nós falhamos na missão porque a carruagem caiu de um penhasco, né, mano. Mas, logo em seguida, a gente conseguiu fazer a missão. Beleza? Agora, eu estou de bobeira com esse riff de repetição, mano. Esse Lancaster aí. Agora, esse sim está me deixando de boca aberta. Porque é um tiro, entendeu? E uma morte. Eu não sei se tem como melhorar ele. Deixa eu ver. Já dá para a gente ver aqui, ó. Tem sim como a gente melhorar ele um pouquinho, galera. A gente vai estar tentando fazer isso aí. Vamos só torcer para não aparecer caçadores de recompensa. Porque nós já estamos chegando em Valentine, mano. Valentine está logo ali na frente. Beleza, 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 beleza. Mano, me dá muita dó quando a gente capota e o pet pano sai rolando, tadinho. Mas me dá muita dó mesmo. Beleza. Vamos embora. Galera, comentar algo aqui com vocês, sem necessidade, né. Mas eu vou comentar para vocês ficarem sabendo. Esse vídeo está saindo hoje, na sexta-feira, feriado. Ontem eu bati minha moto num carro, mano. Machuquei minha perna, entendeu? Nada grave. Só que o meu pé está inchado e eu estou andando mancando, velho. Eu tenho uma XRE 300. Aí eu não consegui parar a tempo. O trânsito estava congestionado. Aí quando eu vi já estava muito em cima e não consegui parar, mano. Aí blum, em cima do carro. Mas estou bem. Beleza, vamos descer aqui. E vamos aqui no armeiro. Com licença, parceiro. Quero personalizar minha arma aí. Vamos ver aqui. Lancastra de repetição. Primeiro você limpa ela aí para mim. Vamos ver aqui em componentes, galera. Cano. Raiamento. Beleza, vamos mexer no raiamento do cano aqui. E aqui... Ah, não, muda sim, mano. Aumenta o alcance da arma. Eu achei que nessa não tinha mudado muita coisa. Mira de ferro. Tem como a gente colocar uma melhorada aí. Vai ajudar a precisão da arma. Luneta. Vamos colocar, né, mano. Que quando a gente precisar acertar um alvo de longe, a gente tem a luneta. Coronha. Vou deixar essa daqui, eu gostei. Beleza. Revestimento, galera. Vamos colocar um... É, esse revestimento aqui eu acho que nela vai ficar paia. Eu não vou colocar revestimento, não. Tranquilo. Estilos. Vamos ver aqui metais. Cano. Onde que eu mudo aqui? Ah, o cano dela. Opa. Um cano cor de ouro. Ficou da hora, hein. Vou deixar ele. A armação dela. Prata. Acho que prata não ficaria legal, não. Vou colocar ouro também. Eu gosto muito de ouro, galera. O cão. Vamos ver aqui. O cão tem que deixar de dar uma cor diferente, né, mano. Dar um destaque melhor. Vou deixar o cão de prata, mano. Beleza. A alavanca dela. Eu vou deixar de prata também. Beleza. A mira. Mira de prata. Beleza. E o gatilho, né, mano. Também de prata. Tranquilo. Vamos vir aqui agora em gravações. Gravações completas. Hum, beleza. Ornamental. Vitoriana. Arte. Noéaval. Noéveu. Sei lá como é que ele é isso aqui. Barroca. Beleza. Metais, mano. Metais. Não sei como a gente mudar. Ah, não. Tá. Beleza. Vamos vir e colocar isso aqui, ó. Ornamental. Beleza. Aí no cano. Nossa, muda pouca coisa no cano, velho. Ornamental. Hum, beleza. Beleza, mano. Beleza. Tá top. E verniz. Vamos ver aqui. Ah, a cor do... Nossa, mano. A cor da madeira. Da arma. Vou deixar uma bem clarinha que fica top. Deixa eu ver aqui. Eu tinha visto um aqui da hora, mano. Escura também fica da hora, hein. Vou deixar essa escurona aqui, galera. Ó, Nogueira escura, mano. É a última opção. Beleza. Munição. Vamos comprar munição pra ela. Tranquilo. Parceiro, muito obrigado. Tranquilo. Fiz o que eu queria aí na minha arma. Agora, eu quero ver aí, é... Deixa eu olhar um negócio aqui, mano. Rapidinho. É... Carabina de repetição. Não. Deixa eu colocar isso aqui, ó. Vamos equipar no... Equipar nas costas essa daqui. Equipar nas... Opa. Não, não, não. Equipar nas costas e no ombro. Beleza. E o revólver tá aqui de boa. Tranquilo. Eu quero ver o catálogo agora, galera. Ô, meu Deus do céu. Cliquei em personalizar de novo. Vamos ver o catálogo. Será que o revólver nunca vai desbloquear pra gente, não, mano? Vamos vir aqui em revolvers. Revólver de ação dupla. Por que que esse revólver tá bloqueado, mano? Por que que ele tá bloqueado? Este item está bloqueado. Beleza, né, mano? Então vamos deixar ele bloqueado aí. Vamos ver em acessórios... Ei, meu Deus do céu. Vamos ver em acessórios ali o que que tem pra gente. Deixa eu ver aqui acessórios. Hum... Cartucheira aprimorada. Deixa eu ver. Essa daqui tá. Aumenta permanentemente a capacidade de munição de pistola e revólver em 50%. Usado para a manutenção de suas armas. Beleza. Eu vou comprar isso aqui. Olho pra armas. Vamos passar a página aqui. Beleza. Isso aqui já é no final da página, já. O que que é isso aqui? Desacelera. Beleza, mano. Vamos comprar isso aqui. Cartucheira aprimorada. Aumenta permanentemente a capacidade de munição da arma de repetição. Rifle escopeta em 50%. Vamos comprar esse daqui de cima também, ó. Que a gente melhora o nosso personagem. Beleza? Tranquilo, galera. Era só isso aí que eu queria mexer. Vamos fechar aqui. Olha que arma doida, mano. Olha isso, mano. Olha... Nossa. Dá nem vontade de tirar ela das costas. Dá vontade de deixar ela nas costas assim. Entendeu? E deixa eu abrir o mapa aqui. Só pra me verificar algo. Ah não. Isso aqui é meu equipamento, mano. Não é equipamento que eu quero ver. Oxe, como eu entrei nesse negócio, mano? Como assim? Eu tinha vindo cartaz aqui no xerife, galera. Vamos entrar aqui pra gente ver se encontra algum cartaz aí pra gente fazer missão. Hum... Pelo que eu tô vendo aqui, não tem nenhum cartaz de procurado, não. Deixa eu ver aqui. É, mano. Aqui não tem, galera. Não tem nenhum cartaz de procurado. Deixa eu tentar falar aqui com o xerife. Ah, sem educação. Não cumprimenta, então não. Beleza. Vamos sair daqui de dentro, galera. Achei que ia ter. Não tinha, mano. Mas de boa, galera. A gente arrumou aí a nossa arma, beleza? Que, por sinal, tá muito, mas muito linda mesmo. Tranquilo. Compramos umas cartucheiras novas aí pra gente carregar mais munições, beleza? E, mano, agora o nosso personagem tá mais tunado, beleza? E o que eu vou tá fazendo, mano? Eu vou tá finalizando esse vídeo por aqui, beleza? Eu espero aí que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não se esqueçam de tá deixando o like. De se inscrever aqui no canal, se ainda não forem inscritos. E ativarem o sininho pra sempre que sai vídeo novo, vocês receberem as notificações. Tranquilidade, manos? Então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui!